Olá, voltamos com outras notícias do Poder Executivo Federal. É realizada neste momento no Palácio do Planalto a reunião de coordenação política do governo. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Olá, Carandina. Olá, Daniela. Boa tarde a você e a todos. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, essa reunião de coordenação política, uma reunião que é realizada todas as semanas para a avaliação da situação política do país. Para mais tarde, às 6 horas, está prevista uma reunião da presidenta Dilma com líderes dos partidos aliados do governo no Senado Federal. E no período da manhã, a presidenta se reuniu com ministros para avaliar as ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, realizado no último sábado. De acordo com o ministro Marcelo Castro, da Saúde, 220 mil militares do Exército visitaram 2,8 milhões de residências em mais de 400 municípios brasileiros. Daniela. Obrigada, Carandina, para as suas informações ao vivo. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com nove ministros e com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O tema principal do encontro, a mobilização Zika Zero. A repórter Ana Gabriela Salles acompanhou a reunião e tem os detalhes. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, reforçou que a mobilização Zika Zero vai além das ações dessa semana. Para o ministro, combater o mosquito Aedes aegypti é uma tarefa de longo prazo e que deve ser uma atitude permanente de toda a sociedade. E no caso das residências mantidas fechadas para a vistoria dos agentes, o ministro informou que a medida provisória que permite a abertura dos imóveis vai ser cumprida. No mês passado, a presidenta Dilma baixou uma medida provisória, 712, que dá poder aos agentes públicos de entrarem nessas residências que estão abandonadas, que estão fechadas. É evidente que tudo isso tem que ser precedido de todos os cuidados. Quando os nossos agentes forem uma vez, forem duas, não conseguirem entrar nas residências, aí nós vamos entrar pela medida provisória. É evidente que vamos tomar os cuidados de levar um chaveiro para não precisar arrombar as casas, levar um policial das Forças Armadas junto conosco para poder fazer o registro, fazer um relatório de como foi entrado e como é que foi feita a ação. A partir do dia de hoje, com a presença de 55 mil integrantes das Forças Armadas, esses já submetidos a um processo de treinamento capacitados para a aplicação dos produtos de combate às larvas e ao mosquito, ou de apoio aos agentes de saúde encarregados dessa tarefa. No dia 19, iniciaremos uma outra mobilização com a participação das Forças Armadas para alcançar as escolas e as universidades. E como adiantou o ministro Aldo Rebelo, começou hoje uma nova fase da mobilização contra o Aedes aegypti. A partir de agora, militares vão bater de porta em porta para orientar a população, identificar e eliminar focos do mosquito dentro das residências. Começou hoje a nova fase das ações do governo federal de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós estamos aqui com o coronel Sinelli, que é comandante do batalhão da Guarda Presidencial e está coordenando as ações aqui na cidade da Estrutural, que fica a 6 quilômetros de Brasília. Comandante, como vai ser essa nova fase? Essa nova fase, diferentemente da anterior, foi no sábado, dia 13, quando nós passamos sensibilizando e conscientizando a população no que fazer para combater os focos. Hoje, nós efetivamente estamos retornando aos locais, particularmente aqueles locais onde foram identificados grandes criadores de mosquito, da larva, do mosquito, que podem desencadear uma série de doenças. Estamos atacando efetivamente esses focos. A população tem sido receptiva? Muito receptiva. Não só porque eu acredito que já tenham percebido a gravidade da situação e querem ajuda, mas também por causa da credibilidade que o Exército Brasileiro tem. Isso facilita bastante. O que o Exército faz nessas ações? Nossos militares foram treinados, num treinamento especializado em parceria com a Vigilância Ambiental, no sentido de como utilizar o larvicida e como identificar os focos. Então, além de identificar, eles convidam o morador a assistir a ação e orientam o morador a que aquilo não se repita. Qual que tem sido a principal recomendação para a população? Olha, é a água parada. A água parada e com ênfase naquela água que fica no ciclo de criação do mosquito, do desenvolvimento dele, de 7 a 10 dias. Então, aquela água que, eventualmente, depois de uma chuva, ela vai secar em um, dois dias, essa não é tão preocupante. O problema é aquela água mais parada. Então, calhas, aquelas plantas, o vaso de planta, o pratinho da planta, virar. Fazer uma inspeção de três em três dias nas casas. Obrigada, Coronel. Essa nova fase acontece em 270 municípios de todo o Brasil. De Brasília, Paola de Hort. Os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril poderão sacar o abono salarial do PIS a partir de amanhã. O saque do benefício pode ser feito nas agências da Caixa ou por meio do cartão do cidadão, nos canais de autoatendimento do banco, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O abono do PIS é pago ao trabalhador que tem cinco anos de cadastro no PIS-PASEP, recebeu uma média mensal de dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias no ano de 2014. Para saber se tem direito a receber o benefício de um salário mínimo, é só ligar no 0800-726-0207, opção 1, ou consultar o site da Caixa. A produção da agricultura familiar representa cerca de 80% da safra brasileira 2015-2016. E para ajudar esses agricultores, o governo federal já liberou 13 bilhões de reais este ano para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Mais detalhes com o repórter Ney Pereira. A safra 2015-2016 deverá ser de cerca de 211 milhões de toneladas, meio por cento maior do que a anterior. A agricultura familiar representa 80% desse total. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, já liberou 13 bilhões de reais para a safra deste ano. Foram mais de 950 mil contratos. Para a safra 2015-2016, são 29 bilhões de reais para a agricultura familiar. 20% maior do que o destinado na safra anterior. De Brasília, Ney Pereira. E no programa NBR Entrevista de hoje, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, dá mais detalhes sobre o balanço da agricultura familiar e fala de outros assuntos, como os desafios e perspectivas para o setor neste ano. Nós estamos determinados a mobilizar todos os recursos, inclusive instituímos uma sala de situação, um grupo voltado só para isso, que é avançarmos de maneira muito determinada no assentamento em condições dignas das pessoas e famílias acampadas. Fazer com que essas pessoas e famílias se tornem também agricultoras e agricultores familiares e produzam alimentos para o consumo e o sustento da população brasileira. A conversa com o ministro, você confere no NBR Entrevista, que vai ao ar logo mais, a partir das 5 da tarde, aqui na TV NPR. Voltamos às 5 da tarde com outras notícias. Fique com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.